E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre toda a linha GTR, eu tenho aqui o GTR1, GTR2e e GTR2, show de bola, são 3 smartwatches muito bacanas, eu fiz também um comparativo entre todos os GTS, então se você procurar no canal você encontra esse vídeo, ficou bem interessante também, são produtos muito tops, mas enfim, vamos ao que interessa, só lembrando na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar com boleto, cartão de crédito e várias vezes sem juros, tem também o link da promoção que está rolando no canal, você pode ganhar aí um smartwatch GTS2e lançamento, então participe. Outra coisa, tem um cupom de desconto que está rolando no AliExpress de 12 dólares para novos usuários, está aí na descrição para quem quiser esse cupom. Vamos lá então, começando pelo mais velho, sempre dando preferência aos mais velhos, mas enfim, GTR1 ainda é um produto super atual, claro em termos de sistema ele já ficou um pouco defasado, o sistema dele ainda não é um sistema assim tão atual, é bom ainda, mas claro ficou um pouquinho para trás se comparando principalmente com a nova linha GTR. Mas ainda assim é um smartwatch muito interessante, eu já comi da questão do sistema, é um smartwatch que em termos de acabamento ele é melhor do que os novos modelos, na minha opinião, ele vai ter cerâmica aqui nessa parte de cima, realmente sensacional, tela AMOLED com recurso que a tela fica acesa o tempo todo, brilho automático, enfim, sensacional. Você tem na lateral aqui, esse material é ácido inoxidável, então é um produto muito bem acabado, extremamente bem acabado, então é um smartwatch show de bola nessa questão de acabamento. Na parte de baixo você tem um plástico texturizado bem agradável, sensor de batimento, nessa época não tinha o oxímetro, então somente batimento, carregamento magnético, a pulseira é outra diferencial, pulseira de couro, que é bem melhor que as pulseiras novas do GTR. E você tem aqui um acabamento realmente muito bom, tudo muito bem encaixado, não há rebarba, não há nada de errado na construção do produto, é sensacional. Indo para o GTR 2Z, está aqui nessa ordem que peguei do modelo mais simples até o mais top, mas na verdade o GTR 2Z foi lançado depois do GTR 2. Mas enfim, aqui você também tem uma tela espetacular, uma tela AMOLED com brilho automático, com recurso que a tela fica acesa o tempo todo, é uma tela que é superior à tela do GTR 1, é uma tela muito próxima à do GTR 2, a diferença é mínima. Tem aqui essas marcações para você se localizar na questão da hora, na parte de watch faces evoluiu muito, agora você tem a watch face de bloqueio que segue a watch face do sistema, então isso é interessante, não tinha isso no GTR 1. Na lateral, o acabamento é bom, não é tão sofisticado quanto no GTR 1, mas é bom, alumínio, material bom, botões biacabados, acabei não comentando, mas o GTR 1 também tem botões biacabados, obviamente. Na parte de baixo, parecido, tem um plástico texturizado bem agradável, carregamento magnético também, a diferença é que aqui tem o sensor de oxímetro, então tem esse sensor, show de bola. Você encontra aqui a pulseira removível, no GTR 1 também é, a pulseira é inferior, sem dúvida alguma, é uma pulseira que é de silicone, mais simples, fica realmente bem inferior a pulseira, em relação a pulseira do GTR 1, tá bom? Na sequência, não, terceiro lugar aqui, não que ele seja o terceiro lugar da lista, mas, enfim, ficou em terceiro aqui na sequência, você tem o GTR 2, aqui é o top do top, tá? Tudo que o GTR pode oferecer, você encontra aqui. Também tela OLED, recurso que a tela fica acesa o tempo todo, bilho automático, a mesma coisa que você tem no GTR 2. A tela é muito parecida com a do GTR 2e, acredito que existe uma diferença mínima, mas existe, aqui é um pouquinho melhor, mas é uma diferença realmente mínima. Você tem também o acabamento em alumínio, que é exatamente o mesmo alumínio do GTR 2e. Na parte de baixo, também um plástico levemente texturizado, tem um sensor de oxímetro, regamento magnético, a diferença é que você tem a saída de som, tem microfone, porque você tem aqui o recurso de chamadas, tá? Você faz chamadas, recebe chamadas, tem também suporte Alexa e também tem 3GB de memória pra você poder colocar músicas e watch faces. Então isso é um recurso exclusivo desse modelo, os outros dois não tem. Você tem aqui a pulseira também com qualidade boa, é inferior também do GTR 1, mas é boa, tá? Qualidade legal. Acabei nem comentando o GTR 2e, mas os dois aqui, o GTR 2D, 2D não, 2E e o GTR 2, você tem aqui o passador duplo e o fecho de metal, tá? GTR 1 no pulso. Eu lembro que o GTR 1 foi um dos primeiros smartwatches redondos que eu comprei e foi uma experiência absurda, porque ele é extremamente confortável, ele é extremamente ergonômico, é um produto que encaixa ele no pulso e é perfeito, tá? Pelo preço dele, é um dos melhores até hoje nessa questão de conforto, ergonomia, é espetacular. Ele parece ser um relógio muito mais caro do que ele é. Então ele encaixa perfeitamente, a pulseira é muito agradável, ela tem gomos na parte de dentro que são muito confortáveis, tem a parte de baixo texturizada, ele tem um tamanho muito bom, pra quem tem um pulso um pouco maior, tá? Meu pulso é de 6.7 milímetros, desculpa, centímetros, pra quem quiser saber. Fora a tela que é um espetáculo, pra época era uma tela realmente muito, mas muito boa. Pra os dias de hoje ainda é uma tela bem interessante, mas o GTR 2 consegue ter uma tela melhor, né? Isso é obrigação dele, é modelo novo, mas enfim, é um smartwatch muito equilibrado, tela, conforto, ergonomia sensacional. Agora com o GTR 2e no pulso, é incrível como o GTR 1, ele consegue ser melhor que o GTR 2e, e até que o GTR 2, já faço feedback em relação ao GTR 2e, mas pelo menos em relação ao GTR 2e, ele consegue ser melhor, tá? Na questão do conforto e da ergonomia. Não tô dizendo que o GTR 2e é ruim nesses quesitos, ao contrário, ele é muito bom, produto extremamente confortável pro dia a dia, muito de boa, a ergonomia é excelente, encaixa muito bem, mas ele é inferior nesses quesitos. O que ele ganha, na minha opinião, é na questão da tela, tá? É uma tela superior, sem dúvida alguma, em relação ao GTR 1. É uma tela que entrega mais qualidade, ela tem uma nitidez melhor, uma resolução maior, imagem mais viva, cores mais vivas, contraste, saturação mais equilibrado ainda. Enfim, então é uma tela melhor, mas a questão de conforto e ergonomia é realmente um pouquinho inferior ao modelo anterior. Além disso que eu esqueça, os três modelos têm GPS, isso é interessante. Outra coisa, apenas o GTR 2, que é esse daqui, tem memória interna, 3GB pra você colocar músicas, e tem recurso de chamadas, tá? Apenas ele. Enfim, então o GTR 2e é muito parecido com o GTR 2e, realmente eles são muito, muito parecidos. Eu diria que a ergonomia do GTR 2e é um pouco melhor. Agora, é como ele é um produto um pouquinho mais pesado, tem alguns recursos a mais, e às vezes alguns smartwatches que são um pouquinho mais pesados, eles acabam passando essa sensação de serem mais robustos, automaticamente tem aquela sensação de ergonomia, um encaixe melhor no pulso, e parece ser um smartwatch ainda mais caro, tá? E é o caso que ele é mais caro. Então em ergonomia ele é melhor que o GTR 2e, eu achei ele bem parecido até com o GTR 1, tá? Eu acredito que ainda é um pouquinho inferior, mas ele se aproxima mais do GTR 1. E na questão de conforto é muito parecido com o GTR 2e, praticamente a mesma coisa. Tela, como eu falei, eu senti essa tela, pouca diferença em relação ao GTR 2e, sabe? Parece que é um pouquinho melhor, mas a diferença também é mínima. Eles são muito parecidos mesmo, GTR 2e e GTR 2. Bom, vamos lá pro sistema de caminhão, começando aqui pelo GTR 1. A só pra baixo, você tem vários atalhos rápidos, o review dele eu mostrei tudo, tem o link aí embaixo. Você tem as watch faces, infelizmente ele tinha esse problema, você consegue baixar watch faces, mas apenas uma watch face por vez fica disponível. Então isso é um problema bem chato. A só pra cima você tem as funções, pro lado você tem dois atalhos rápidos, batimento, passos, informações do dia a dia. Embaixo você tem o atalho rápido, no caso eu configurei as notificações. O meu GTR tem inglês, mas é claro, dá pra deixar em português. Em cima você coloca a tela. E voltando aqui, então você tem o resumo do dia a dia, o aplicativo Pai da Nota para a sua atividade diária, batimento cardíaco, os modos de atividade física com GPS, tá? Não são tantos modos, mas ele tem o essencial, é bacana. Continuando, tem aqui o resumo das atividades, tem ali a priorização do tempo, tem o controle da música no seu celular, Spotify, Deezer, notificações, alarme, lembrete de eventos, tem algumas funções extras aqui, múlcula, timer, contagem regressiva, encontro a smartphone, e aqui algumas configurações, tá? Enfim, então é um relógio bem mais básico que os outros, que vocês vão ver agora, né? O sistema novo da Maze Fit é muito melhor que esse sistema aí. Bom, GTR 2e, raçou pra baixo, você tem vários atalhos rápidos, bem legal. Segura apertada, mesma coisa, troca as watch faces. A diferença é que agora você pode baixar aí várias, e essas várias ficam aqui na memória. E você pode personalizar várias opções, dá também pra criar o watch faces, e você tem centenas de opções pra baixar. Pra cima você tem as notificações, acabei não mostrando as notificações do GTR 1, porque não tem um atalho rápido, você tem que clicar no menu, e aí abre a opção e tal, não tem um atalho rápido como esse, mas o sistema do GTR 2 é excelente de notificações, o GTR 1 é bom também, tá? O 2e é melhor. Pro lado você vai ter as funções rápidas, isso aqui é totalmente personalizável, você coloca as funções que você quiser aqui, isso é muito top. Ele não tem memória interna pra música, mas você consegue controlar a música do seu celular. Aqui tem o atalho rápido, no caso tá os modos de atividade física, são 60 modos, na verdade esses aqui são 90 modos, 60 modos você encontra no GTR 2, tá? Então aqui nas funções, você vai ter aqui o aplicativo Pai, batimento, o oxímetro, média temperatura do corpo, aqui os modos de atividade física com GPS, resumo das atividades, estresse, método de atividade, clima, música, continuando aqui, alarme, lembrete de eventos, aqui algumas funções a mais, tem bússola, cronômetro, encontrar esse smartphone, e as configurações que tem bastante coisa também, ok? O GTR 2 é o meio sistema, a diferença é que tem uma função aqui e ali, mas é exatamente a mesma coisa, eu vou passar rapidinho pra ele só pra vocês terem uma noção. Então, atalhos, watch faces, tá? Mesmo esquema, pra cima, notificações, pro lado os atalhos rápidos que você pode personalizar, embaixo a função rápida, em cima todas as funções, tá? Aqui são exatamente as mesmas funções, os dois tem suporte a Alexa, mas não tá em português por enquanto, apenas em inglês, tá? Então, ele tem essas opções aqui, como no GTR 2Z. Esse aqui tem Wi-Fi, tá? O modelo tem Wi-Fi, o GTR 2Z não tem Wi-Fi. Enfim, então, smartwatches muito tops. Bom, na questão de certificação e bateria. Certificação, todos são 5 ATM, então você pode nadar à vontade. Bateria, aí difere um pouco, você tem 14 dias de bateria no GTR 1, 24 dias de bateria no GTR 2Z e 14 dias de bateria no GTR 2Z, tá? Então, são smartwatches que têm durações excelentes. Durações excelentes, duração excelente, enfim. Continuando aqui, então, qual escolher? Eis a questão, tá? O meu conselho é o seguinte, GTR 2Z vale a pena se você achar ele num preço muito bom, muito mais barato que o GTR 2. Vamos dizer que o GTR 2 esteja por R$ 1.200, R$ 1.150, sei lá, e você encontra o GTR 2Z por R$ 850, né? R$ 800. R$ 800 é difícil, mas não R$ 850, R$ 890, é uma promoçãozinha. Já é uma diferença considerável, R$ 300 de diferença, mais ou menos. Aí, eu acho que vale a pena, tá? Porque ele entrega muita bateria, ele tem mais modos de atividade física, é interessante. Agora, se a diferença for, sei lá, de R$ 150, até uns R$ 200, eu acho que vale a pena você ir no GTR 2, porque ele vai te entregar essa memória interna, ele vai te entregar o recurso de chamadas, que é bem interessante. E o GTR 1, eu gosto muito, realmente é um smartwatch que eu gosto muito, mas na questão do sistema, ele realmente ficou para trás, tá? É um sistema que ficou defasado, em comparação com esses modelos aqui. Então, o GTR 1, eu compraria se ele estivesse em uma promoção, assim, muito, mas muito top, sei lá, por R$ 600 redondo, né? Ou R$ 590, R$ 580, até uns R$ 620 ali, dá para aceitar. Acho que é um preço legal, um produto interessante. Mais do que isso, mais que os R$ 700, eu já não iria. Juntaria uma grana a mais e iria aqui no GTR 2Z, tá? Então, é isso. Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.